Ai, 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 Jeová! Quem dera se Deus começasse a matar essa cambada! Ai, 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 Jeová! Epa, mandará, Vassel! Eu falei com o pastor Washington do carro, eu falei, pastor Washington, sabe por que eu não dou preço? Porque essa Coca-Cola aqui tem preço. E quando o senhor compra ela, o senhor é dono dela. O senhor que joga fora, joga fora. Se quiser colocar no sol, coloca no sol, o senhor comprou, é sua. Se quiser espirrar Coca-Cola na água, jogar pra lá, é sua, você comprou ela. Faz o que quiser. O pregador, quando você compra ele, ele fala o que você quer, você pagou por ele. Ele é o teu produto, é a tua mercadoria. O cantor, quando ele tem uma tabelinha de preço, ele tem que cantar o tanto que você quiser, porque você comprou ele. Mas o profeta, quando ele não se vende, ele fala o que Deus manda. Se você torcer o bico, come. Se não torcer, come também. Porque quem manda lá em casa é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Tá gostando não, é? Tá não? Amandará Vassel. Jezabel também não gostou de Elias. Tá achando ruim, tá? Herodes também não gostava de João Batista. É. Tá gostando não, tá não? Os fariseus também não gostavam de Jesus. E quem falou que eu vim aqui pra ser aplaudido? E quem falou que eu vim aqui pra ser ovacionado? E quem falou que eu estou procurando plateia? E quem falou que eu só estou preocupado com a minha agenda de amanhã? O meu negócio é com Deus, amanhã é outro dia. O negócio é agora, é hoje. Põe tua casa em ordem, organiza tua vida. Arrependa do teu pecado, desce na olaria. Pede perdão a Deus enquanto é tempo. Porque senão a casa vai cair. Vai cair. E quem falou que eu vou conseguir? Amém.